Nós vamos ouvir de Thaís Freitas as explicações detalhadas da aprovação ontem no Senado de restrições à saidinha para presos aqui no Brasil. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, a todos que estão conosco. Finalmente, né? Finalmente, depois de mais de ano guardada numa gaveta do Senado, essa proposta foi apreciada em plenário. E aconteceu aquilo que todo mundo sabia que ia acontecer. Ela foi aprovada e aprovada por larga margem de votos. E é interessante aqui, além da aprovação, porque o que o Senado decidiu aprovar é o seguinte, saída temporária de presos só quando for por motivo de estudo ou trabalho. Aquela saída das datas comemorativas, dia das mães, dia dos pais, uma semana fora da cadeia e depois volta ou não, essa acaba segundo esse projeto. Mas o interessante aqui é observar dentro do placar, que foi super elástico, o que é que aconteceu. Essa votação teve 62 votos a favor do projeto, dois votos contra e uma abstenção. De quem foi a abstenção? Do líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia. E aqui é bom a gente pontuar que é claro que essa causa do fim da saídinha temporária é uma causa que desagrada boa parte dos integrantes do governo federal. Não é uma causa do PT. Nunca foi. Nunca foi. E dessa vez houve diferença. O líder do governo no Senado se absteve dizendo o seguinte, eu fui governador da Bahia por oito anos, sei o que está acontecendo na segurança e sei desse drama. Palavras do senador Jax Wagner. O líder do PT no Senado, Fábio Contarato, votou sim e defendeu a aprovação do projeto. O PT liberou a bancada, mas Fábio Contarato fez questão de dizer o seguinte, que a legislação brasileira já tem uma progressão de pena significativa. Não precisa de mais benefício para os presos, como o caso da saídinha temporária. Só dois senadores votaram contra esse projeto, 62 a favor, dois contra Rogério Carvalho, do PT, de Sergipe e Cid Gomes, do PSB, do Ceará. Alguns outros senadores do PT não votaram, não apareceram por lá. Humberto Costa, Tereza Leitão, Paulo Paim, assim como Flávio Dino, que é do PSB e que está às vésperas de assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Mas há aqui uma mudança, porque há vários votos na esquerda, não só no PT, mas também nos partidos que são mais próximos ao Partido dos Trabalhadores, favoráveis ao fim da saídinha temporária. E isso muda, marca uma mudança de percepção. O que acontece agora? 62 a 2 no Senado, o texto volta para a Câmara. Por quê? Porque ele foi mudado. Na Câmara ele tinha sido aprovado de uma forma mais rigorosa. A Câmara tinha acabado também com a possibilidade da saídinha por motivo de estudo ou trabalho. No Senado se entendeu que seria necessário flexibilizar um pouquinho ali o texto para tornar ele, digamos, mais palatável para os setores da esquerda. E foi o que foi feito com uma emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro, permitindo ainda essa saída por estudo ou trabalho. Na Câmara ele foi aprovado por larga maioria e ainda com mais rigor, 311 a 98 votos na Câmara dos Deputados. Ele volta agora e claro que vai ser aprovado, se bobear por mais que isso. E aí fica aqui a grande pergunta. O projeto é aprovado pelo Congresso e segue para sem sanção ou veto do presidente da República. Qual vai ser a decisão do presidente da República em relação a esse projeto? Que foi apoiado por setores da esquerda, tanto na Câmara quanto no Senado e que agora volta para as mãos dele. Vai ser muito interessante. A questão é que o veto pode ser também derrubado pelo Congresso Nacional. A gente vai saber o que vai acontecer aqui nos próximos dias, já com a votação da saidinha temporária eliminada da nossa legislação pela Câmara dos Deputados. Oito